Campeão da Super Sports 600 Pro, Pedro Sampaio, está vindo muito bem no campeonato. Essa vitória te ajuda bastante aí na classificação da temporada. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza, essa vitória, eu consegui abrir mais uns pontinhos em relação ao segundo colocado do campeonato. E tô contente com o resultado, acho que vou trabalhar pra esse ano continuar com o mesmo empenho e tentar ser campeão esse ano. Ano passado eu tive a minha lesão que me atrapalhou bastante, mas esse ano eu vou tentar vir forte. Tem todo mundo que me apoiou, meus patrocinadores, minha equipe, meus mecânicos e todo mundo tá torcendo por mim. Valeu, galera! Lucas Torres, segundo colocado da Super Sports Pro. Conta um pouquinho pra gente, você tá vindo bem no campeonato. Como é que foi esse seu fim de semana? E aí, esse trabalho da sua equipe, estão te ajudando bastante? Como é que é? Bom, nos classificatórios eu tive um problema na moto. Hoje eu não pude fazer bom meus tempos. E largando de terceira posição, fiz uma ótima largada, assumindo a primeira posição na primeira volta. Logo em seguida teve o safety car. Aí me tirei um pouco a concentração. Infelizmente caí pra terceira posição, assim que o Max me passou na geral. E na minha categoria, na Pro, fiquei em segundo. E só tenho que agradecer a todos os meus patrocinadores que estão me apoiando pra estar aqui. E a toda a minha equipe que tá me apoiando. Terceiro colocado na Super Sports Pro. Sebastián Salon, tá vindo bem no campeonato. Conta um pouquinho, como é que foi esse seu final de semana? E essa pontuação te ajuda aí no campeonato? Bom, tivemos um fim de semana complicado, começamos. Mas de menos a mais, sempre vamos. E, bom, sempre fazendo podios para a suma de pontos no campeonato. Ajuda muito, assim que vamos a seguir peleando, tentando obtener este título no primeiro ano, que seria um grande logro. Muito obrigada a todos os que me apoiam e a todos que sigam. Que, bom, muito obrigada e se lhe dedico a tudo isso. Quarto colocado na Super Sports Pro, Leonardo Tamburro, que tá chegando agora na 600. Agora entra na disputa do campeonato. Léo, o que você achou da categoria? Os meninos estão muito bons, muito rápidos. O que você tá sentindo, você que tá chegando agora? É, diferente da 500, onde a disputa tá um pouco menor, na 600 eu sei que a briga é muito difícil. Eu chegando agora tenho muito pra aprender ainda. pouca experiência, peguei a moto a primeira vez na quinta-feira. Consegui fazer um excelente treino no classificatório de ontem, larguei na segunda posição. Foi surpreendente pra mim, imprimiu um ritmo bem forte. Hoje sabia que eu não ia conseguir manter esse ritmo da classificação ao longo de toda a prova. Os meninos estavam muito rápidos e muito constantes, mas fico feliz com o resultado. Primeira prova, acho que valeu o aprendizado. Valeu, galera!